Então, o Eric não coube aqui no carro, né? Aí a gente coloca o velho aqui, né? Sabe o que eu tô fazendo? Comar o cabelo. Minha mãe, ela vai tirar o meu sofá e vai tirar esse meu móvel branco. Aí eu tô colocando tudo no móvel nessa caixa. Depois eu tô aí comprar um sofá e um móvel. É isso, começamos... Começamos a semana! Novidade! Oba! Olha, eu trouxe aqui pro escritório pra surpreender. Eita, tá difícil. Passa aqui. E aí, filho? Olha o micro-ondas! Aquele esboço de internet, porque todo dia tá chegando coisa pra mim quase. Agora é um aspirador de pó novo! Maravilha! Por mais empresas assim no Brasil, que apoiem a gordice do trabalhador, a gente vai trabalhar, né? Agora é o que você vai trabalhar. Fala aí! Galera, eu deitei pra dormir agora e olha o monstro que tá lá fora. Eu vou filmar pra vocês, peraí. Graças a Deus, tem janela. Se não, ele ia me raptar. Ele ia me sequestrar durante a noite. Bicho, como você entrou aqui? Só me explica uma coisa. Como que você chegou aqui? É o décimo terceiro andar. Como que você fez isso? Você é um grilo. Eu acho que é um grilo. Você não voa. Ou voa, será? Tô muito em dúvida. Gente, eu sou tão fã do meu restaurante que eu peço ele ir no Rappi. Sim, estamos no Rappi e no iFood. Eu tô tomando café da manhã agora e eu como dois ovos no café da manhã. Aí o primeiro tava tudo certo. O segundo, quando eu abri ele, caiu um negócio preto nojento. E aquele negócio fede muito. É horrível esse cheiro. Queria te perguntar, você já passou por isso? Houve estragado preto, gente. Preto o negócio. Ia passar em casa pra gente ir na academia. Só que ele perdeu a entrada dele. Tá mó cota ali na rua. Escalar, tá ligado? Quero ver alguém xingar ele. Perdeu a entrada, filho? Tá meia hora aqui. Aí a roda, roda. Não, eu achei que ia raspar. Não raspou, não. Agora vamos embora. O que você tá fazendo, Zan? Aqui é a calçada. Aqui. Ai, eu vou raspar a roda. Ah, não. Não, não. As pessoas vão ficar desesperadas. Zan, tem gente na calçada, Zan. Não, meu filho. O que você tá fazendo? Eu fiz gente que eu sou uma moto, filho. Meu Deus. A gente tá ajudando a mudança da minha mãe. Aí o Zan chegou no prédio, já arrancou um pontinho aqui. Aí virou o elevador. É o serviço. É o serviço. Estamos no México. Tomorrow. Estamos no segundo... É, dá pra ir, por aí. Estamos no segundo dia de ajudar a minha mãe na mudança. Como você pode ver, tá tudo cheio. E olha o mais legal de tudo. Tem um puff. Pera aí, meu Deus. Eu tinha que estar segurando o puff, né? Tem um puff em cima do carro. Eu vou segurando ele. Ai, meu Deus. A gente tá aqui fazendo mudança, né? Eu, Eric. E olha só o que que tá segurando. Que ele me segurando. Porra, não puff. Então, o Eric não coube aqui no carro, né? Aí, a gente coloca ele aqui, né? Só vira aqui, vira aqui. Filhos. Meu Deus do céu. Olha o bombeiro. Tem um bombeiro aí, filhos? Você parece uma pomba. Você parece uma pomba em cima do carro.